Comigo do estúdio, colega jornalista Rabi Kalil, boa noite. Pedro Paulo Notaro, boa noite. Boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Começando aqui mais um programa, mais uma semana. Depois de um longo final de semana com feriado prolongado, sexta-feira santa, domingo de Páscoa, cumprimentando ela, Carla Rabaciotti, a que administra o nosso... Ela não está muito afim hoje, não? Hoje ela está... Ela está em ritmo de feriado ainda. Encontrei com ela terça-feira passada, numa inauguração do Macar. Eu vi. Estava bonita, rapaz. Estava meio vaporosa, né? Nossa. Você era menos vaporosa. Estava meio vaporosa. Tirou foto, tirou não sei o quê, não sei o quê. Olha, um sucesso. Lembra que a defesa dela? Eu era menos vaporosa. A defesa dela. Como é que estava? Passou bem o feriado? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. O chuva, só na rede. É, se tinha só falta, fiquei com saudade do senhor. Obrigado. Tá bom, tá bonito hoje. Até eu fui na sessão da Câmara, né? Eu trabalho na Câmara. Fiquei sabendo, fiquei sabendo. O senhor estava presente lá. Tá certo. E aí, tranquilo? Eu tenho uma novidade sobre, pra você, hein? Manda, hein? MDB, PSC e Podemos? Vai. Eu errei numa coisa. Eu imaginava que os vereadores do PSC, o Celestino, o... Me ajuda aí agora, o Anistaldo. O pastor Anistaldo. Né? Eu pensava que eles iriam migrar pro MDB, mas não. Eles pretendem ficar nessa junção, que é o novo Podemos, não é isso? Podemos, é. Com o número 20. Isso. E pegaram o MDB, querem que o Lamé se mande... Então, já pegaram. É, já pegaram. Quer que o Lamé não tenha espaço pra ele, mas querem usar o MDB como um partido auxiliar para os evangélicos, que tem muita gente, porque não cabe todo mundo no novo Podemos. Exato. Exato, porque tem um grupo já existente do Podemos lá. É, exato. Do João Darcio. Do João Darcio, ligado ao João Darcio. Então, não cabe todos. É. Não cabe todos. E a presidência que está lá, o assumiu na semana passada, o ex-vereador Samuel Vasconcelos, ligado ao vereador pastor Anistaldo. É, dos evangélicos. E também do Geraldo Celestino. Tem o dedo deles lá. E ele já começou a trabalhar. Já começou, batiu um papo com ele. Ele foi de muito ético, de muito bom tom. Ele conversou com o ex-presidente, o Daniel. Conversou com o vereador Lamé também. Tinha falado pra ele, né, o que aconteceu. E eles falaram que foi uma decisão da estadual, até. Não foi furazóio de nada. Mas é que o deputado estadual Jorge Caruso, né, ele recebeu na mala direta dele uma cartinha. Tá brincando? Não, tô falando sério, pô. O que que ele deu? Ele recebeu a mala direta do Lamé, pedindo o voto para os dois deputados. Eita. Na época da eleição, recebeu lá. Não tirou do mailing. Recebeu lá. Na hora que ele viu aquilo, ele falou, pô, pelo amor de Deus. Depois a gente fala que o Lamé é confuso. Aí foi lá. Mas foi, foi falar. Não, isso é verdade. Me falaram, me contaram hoje essa história, né, e tal. Acredito. Eu acredito também. Me contaram hoje. Mas assim, eu acredito que o, que o PMD, o MDB agora, ele, ele segue uma nova, uma nova linha. O Salmo Almas Gonçalo já tá trabalhando. E... Você conhece a história do Soltur, não? Não. Não? Do Soltur, não. Isso é verdade, gente. Aconteceu comigo na Rádio Líder. O Soltur virou vereador. Quando faleceu um vereador lá em Cumbica, Carlos, vou tentar lembrar o nome dele daqui a pouco. Vai falecer um vereador chamado Carlos. Carlos Frankin. Lembrei. E o Soltur era o primeiro suplente do partido e tomou posse. Aí adivinha o que aconteceu? Uns quatro, seis meses depois, seria aniversário desse Carlos Frankin. Certo. A mulher dele, a viúva, recebe uma carta do Soltur. Muitos parabéns. Vocês nem imaginam com esse dia feliz pra mim. Meu Deus. A mulher ficou brava, rapaz. A mulher ficou brava. O Soltur pediu um milhão de desculpas, mas foi uma gafe. Aí é... A assessoria, né? A assessoria. Já aconteceu com outros vereadores também, que tinha mandado por um amigo em comum, que trabalhou comigo na secretaria, tinha falecido. Eu tava olhando lá o Facebook, aí eu vi lá online o vereador mandando o parabéns do Soltur. Mas ele tomou posse no lugar do cara. Ele foi falecido pelos dois anos. E a carta dele começava assim. Você não imagina como esse dia é alegre pra mim? Porra, meu irmão. Imagina isso, cara. Eu não imagino. Olha lá, o Marcelo Lozada já tem partido. O pastor Samuel Vasconcelos já falou comigo. Olha lá, o Marcelo. Parabéns pela escolha, Marcelo Lozada. Inclusive, o Samuel comentou que tinha conversado contigo, mas que ali, não sei, no MDF, ver, viu? Não sei. Tem que ver a chapa. Tem que ver a chapa. Boa noite. Será verdade que o Jurandir irá disputar a eleição no Agir, Washington Guarda? Jurandir. Não sei se tem apoio do Guti aí, né? Não sei também. Não? Não sei se tem. É próximo do prefeito. Mas eu acho que a pergunta do Washington aí tem a ver com a da chapa do Agir, que tem lá o bolo de 2 mil votos ali, 1.800, 2 mil votos. Não sei se caberia o Jurandir. Será que vai mudar muito, viu, Washington? Vai mudar muito. A questão do Agir ali tem um pessoal bom de voto, um miolo legal ali, bacana, que a princípio vão disputar com o vereador que vai vir para a reeleição, o Jorginho Mota. Agora é natural que o vereador com o mandato ele deva crescer um pouco, né? Agora tem que ver se vai manter a chapa que vai comportar. Vamos fazer mais de um vereador ou não. Aliás, estava vendo aí o Jorginho Mota distribuindo um convite para inaugurar amanhã um espaço para os autistas, né? Na rua Sérgio Porto, estou impressionado. Você vê, né? É uma das ruas mais valiosas de Guarulhos. Já estou vendo o vereador Jorginho Mota, a vizinhança, se reunindo contra, hein? Pode esperar. A não ser, bom, tinha um bar lá que fecharam, né? Tinha. Tinha. Mas apesar que ali também, Pedro, dependendo do que o pessoal é contra lá, é com barulho. Com barulho. Com movimentos. Não sei se deve atrapalhar. É, mas também está, de certa maneira, tira o aspecto residencial da rua, né? É, pega, tira um pouco. Então, tira um pouco. Inclusive, só pegando um gancho, Pedro, do caso aí do falecido também, esse final de semana aqui faleceu no sábado o Henrique, que foi presidente do PRTB aqui em Guarulhos. Meu sentimento a todos os familiares, grande Henrique, vai sentir saudade aí. Uma pessoa que há muitos anos era do PRTB, ligado, muito ligado ao Levi Fidelis também. Deixar os nossos sentimentos aí. Vamos lá. 18, 42. Ah, Rabi, eu acertei, hein? Lembra que eu falei que o PT ia começar a divergir do Boulos? Sim. E já houve aí uma manifestação, o PT fala em lançar Tabata Amaral, fala em lançar candidato próprio. Eu acho que eles vão para o candidato próprio. Também acho. Né? O Boulos já não está conseguindo segurar a esquerda, não. É, eu acho que aquele vídeo com o da Atena... Aquilo foi uma cilada, Bino. Olha, foi cilado ou foi armado? Foi armado. Não sei se foi armado ou foi armado, eu acho que já foi proposital ali, eu acho que já foi proposital. Eu não vi o da Atena... O da Atena é um artista. Ele é um artista. Um canastrão. Ele é... Eu estava na casa do Boulos e a hora que ele fala ali para o... Tem uma parte... Tem uma parte que o da Atena, ele fala para o Boulos e o Boulos ali, eu acho que ali ele deu a escorregada. Quando o da Atena falou assim, você sabe como o PT é, se eles não quiserem você, tal, 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 eles vão... Eu não lembro a expressão que ele utilizou. E o Boulos virou e falou, é, eles realmente são assim. A militação do PT não vai perdoar isso nunca. O Lula quer o Boulos e quer cumprir a palavra. Mas o PT não quer. Mas o PT já falou que não quer. Aí começaram, Pedro. E eu fiquei sabendo. Na sexta, foi feriado, sexta-feira, sexta, na quinta-feira, um graduado do alto escalão do PT, ele me confirmou que o diretório municipal lá de São Paulo, ele falou para o Boulos que, independente desse acordo com o Lula e tal, seria de bom tom o Boulos fazer as visitas para as zonais. Sim. Conhecer, ir lá visitar, porque não está sendo fácil. O Lula não é o dono do PT. Não é. O partido do PT tem organização, tem vida própria. Não é assim. Não adianta que nem o Lula tentar influenciar o candidato aqui em Guarulhos. Tem peso, mas não decide também não, viu? Inclusive, Pedro, não saiu a decisão ainda do Solidariedade aqui em Guarulhos. Ainda o ex-prefeito Almeida está se definindo junto com o Silvão e o Nelson para ver se ele assume ou não. O que o Almeida ganha com tudo isso? Inclusive, Pedro, o Solidariedade fez um convite ao vereador Leandro Dourado para ir ao Solidariedade. Não vai. Fazer o presidente do Almeida? Não. O PDT com o Nakashima de candidato, o PDT já está na frente. Então. Não vai sair. Então. Foi e recebeu. Aliás, os dois vereadores do PDT, Martelo e Leandro Dourado, já declararam apoio ao Nakashima para prefeito. Não tem. Não tem. Aí já... Agora, pode ser que o Solidariedade tenha como opção de apoiar o Nakashima para prefeito. Eu estou achando que o Almeida vai ficar no PDT. Ele está insistindo ali, hein? É? Ele está insistindo lá, hein? Ele não quer... O cara quer ficar... A pessoa quer ficar no partido, Pedro. Ele não vai preencher a presidência de outro, pô. Entendeu? Qual é a vantagem de ser presidente, você sabe? Ele quer sair candidato a vereador? Almeida? Não. Ele vai disputar lá. Lá teria o Aurel. Só tem o Aurel. Teria não, tem. Tem o professor Aurel, que é candidato. Bom, a venda é verdade. O Almeida sabe fazer campanha. Muito. Sabe fazer campanha. Não é amador, não. Não sei se você está pensando em ser vereador ou não. Não foi deputado federal por mil e pouquinhos votos, velho. Bateu na trave, velho. Bateu na trave. Ela seria deputado federal. O cálculo dele foi... Mas no solidariedade não tem candidato a prefeito. Já é complicado. Para mim, partido tem que ter candidato a prefeito para fazer vereador. Ainda mais nessa próxima eleição, hein? É. É. Vai faltar legenda. Para montar a chapa, vai faltar legenda. Mas para montar a chapa, quem caminha bem aí é quem tem o poder da marca. Ele caminha bem aí. Ele caminha bem. Agora, tem o lado da oposição. O lado da oposição, vai lá. Praticamente definido que será o Alencar. Também acho. Praticamente definido. Aliás, eu tenho informações dos petistas. Se depender dos filiados, é o Alencar. Então, eu acho que vai ser o Alencar. Nós temos o candidato do governo, que para mim hoje é o secretário americano. E nós temos o Nakashima, na terceira via. Vamos ver se vem uma quarta via por aí. Não sei. Vamos ver. Coisa linda para a direita. Cadê o PL, hein? Então, rapaz. O PL quase ficou sem presidente no final de semana, hein? Não é porque é? Quase. Ah, o Valdemar. O boy. Fui comer peixe, diz ele. Diz ele. Para quem não sabe, fique sabendo. Fui comer o peixe e engoliu três espinhas. Aí pensou que estava infartando. Será que eu acho, Rabir? Fui parar no hospital. Todo político aproveita um feriado desse, inventa uma desculpinha, mas na verdade faz uma cirurgia e ele tira, entendeu? Ah, tá. Entendeu? É meio que prático. Ah, eu vou aproveitar o feriado aí, eu vou falar que eu comi um bacalhau, passei mal? É prático. É prático. É prático. É outra coisa. Ele aproveita o feriado para a cirurgia e fica depois já de repouso, já emenda. Entendeu? O que o Marcelo Lousada falou ali? Produção. Vê ali que ele fez uma... Você vai dizer para aonde eu vou, ou eu vou foi o que falei para o Samuel? Como é que é? Verdade. Verdade. Eu entendi. Para onde eu vou foi o que eu falei para o Samuel. Foi. Inclusive, Lousada é de uma lealdade única, ímpar, exemplar. Dependente de ser amigo, é falado de coração. Agora, o Samuel me falou. Ele veio inclusive falar assim, poxa, será que o Marcelo Lousada viria para o MDB? Eu falei, é difícil. É difícil. É difícil porque o Marcelo Lousada vai ter tudo para ser vereador no ano que vem. José Valqueiroz, ali é o melhor partido para ser candidato hoje. Não. Não. Não mesmo. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Pode ser. Agora, quem está na casa aí dos dois mil votos hoje e quer disputar nessa linha aqui, eu indicaria o DC. Eu indicaria o DC. O DC está com um miolinho muito interessante. Está com um bom quadro ainda? Está montando, mas está montando nesse miolo. É o meu palpite hoje. Muita coisa muda. Mas é o meu palpite de hoje. Está lá o Vanderlei, está lá o Wesley. O Rodolfo Rocha, né? Não. O Rodolfo saiu do PDT junto com os dois vereadores também que não ficaram. No PDT não, desculpa. No DC. DC. Que não ficaram. Inclusive, Pedro, há também esses vereadores que você citou do PSC, tanto o Pastor Alistaldo quanto o Geraldo Celestino. O Pastor Alistaldo tem dito que não é mais candidato à reeleição. É que é ser vice-prefeito. É, ele vai preentear. Pode sair candidato a prefeito? Não sei. Vai lançar alguém do grupo dele para vereador. Mas ali, por isso que eu acredito que talvez alguém saia ou algum vereador possa sair para o MDB, porque tem dois vereadores também a caminho do Podemos aí também. Tem dois vereadores a caminho. O Rafael Acosta. E o seu Luiz Acerto. E o Luiz Acerto. Os dois, ambos ajudaram o deputado federal, que é presidente estadual hoje do Podemos. O Gambale. Então... Olha, vai faltar legenda para o pessoal original do Podemos e para o pessoal original do PSC, hein? Não vai faltar tanto, não. São 35. São 35 juntando dois. São 24 homens. É 24 machos ali. Então... 24 machos. E o resto? E o resto? E o resto? Eles vão ter que ter. Só eles, meia dúzia de candidatos, não vai fazer nada. Espera aí. Eram 102 candidatos, vai para 35. 35. Então, pô. Não vai faltar legenda? 35. Tem mais de 70 para fora, hein? 35. É. Aí você tem que pegar aqueles que só tiveram até 600 votos, você já exclui. Já cortou. Já cortou. Já cortou. Eliminado. Dentro do partido mesmo. Eliminado, é. Dentro do partido mesmo. Aí você vai fazer a conta. Você pega a metade do Podemos e metade do PSC. Por isso que eu estou achando que não vai faltar aqui e aqui. Essa junção aí foi boa para os dois. Foi boa para o João Dárcio. Que pode voltar a ser vereador. Ih, rapaz. Eu tenho uma fofoca boa para você, hein? Não fala isso. É uma fofoca das boas. Então, pô. Quer saber ou não quer saber? Lógico que eu quero. O Rodolfo ainda está no DC. Grande montador de partido, o Jefferson Silva. Não. Já saiu, já. Ele saiu da presidência, mas não saiu do partido, isso? Já saiu, não. Ele não... Não saiu do partido? Saiu, saiu. O PT faz quantos vereadores na cidade, Emanuel? Vai fazer muitos. Vai fazer maior... Vai fazer uma bancada maior do que a última. Na última, acho que, se eu não me engano, elegeram quatro. Quatro. Quase cinco. Aliás, na verdade, no dia da eleição, elegeu a quinta, que foi a Fernanda Curte. Aí, depois, na recontagem com a representação... Não fala isso, hein? A Fernanda Curte está brigando até hoje. Ah, mas já foi. Já foi. Já foi. Mas vai fazer bastante vereadores. Perdeu a vaga para a doutora Márcia. No mínimo, cinco vereadores. No mínimo. Faz. Eu vou chutar de seis a sete o PT. Também. Estou falando o mínimo. O PT vai fazer de seis a sete vereadores, sim. Está certo. Mas a fofoca, quer saber mesmo? Manda. Sempre. Teve um candidato a deputado em 2018 que teve problemas na justiça, né? E aí, ele foi, foi, apanhava, apanhava, não conseguia regularizar. Aí, indicaram para ele aqui um escritório Bambambam em Guarulhos. E esse é Bambambam. Foi legal, ele foi lá. Você sabe que o cara que está desesperado, o cara vai, né? O escritório de advocacia. É. Bambambam. Porra, não é que o escritório conseguiu regularizar? Depois da eleição. Mas já era tarde demais. E aí, para manter a fama de mal pagador dele, que ele deu a fama de mal pagador, adivinha o que ele fez? O que ele fez? Não pagou o escritório. E aí? E o escritório está processando ele. Meu Deus do céu. 400 mil reais. Nossa senhora. Detalhe, ele não tem nada no nome dele. O louco. Segura esse B.O.I. que vem vindo aí. Mas o resultado dele, ele foi eleito ou não? Não. Ele não foi eleito? Não foi eleito. Só regularizar a situação dele. Ah, já foi. Já foi. Mas o escritório quer receber. Não, tem que pagar. Tem que pagar. Mas tem que ver o assinado contratinho. Mas é vergonhoso, hein? Pelo amor de Deus. De vergonha. Ave Maria, pelo amor de Deus. Quantas mulheres na legenda? Não, quantas mulheres ao total 11 por partido? É. Ou federação, né? É. São 24 homens e 11 mulheres. Essa é a linha da chapa. Eu vi um comentário ali do telespectador. O PSB também, inclusive, fizeram um encontro recentemente lá na Câmara. E, realmente, o PSB também é um partido muito bem organizado. Eu vou contar, é do Wender aí, Mariano. E lembrando também que quem puxar lá no YouTube os nossos programas vai ver que antes das eleições estaduais de deputados... Você falou que era um dos melhores partidos. Eu diria, eu dizia que o PSB era um dos melhores partidos com mais facilidade de pagar a eleição e, de fato, o último lá, o Valdomiro Lopes, foi eleito com 50 mil votos. Foi fácil. E pode puxar no programa que eu poderia dizer que ia fazer deputado com 50 mil votos. Inclusive, até o deputado Caio França mandar um abraço para ele. Chegou até ele essa nossa parte do programa. Ele até me ligou agradecendo, me parabenizando e acertamos. Foi isso aí. Bom, e lá na capital, conforme eu disse, a direita vai se dividindo. Nós vamos ter o Ricardo Nunes e o Ricardo Salles. Salles, é. Só pegar um gancho do PSB, Pedro, sem querer se cortar, se cortando. A questão do PSB hoje, o grande desafio, não é o municipal. O municipal caminha muito bem. O vereador Wesley Casaforte, que é o presidente, um bom vereador, ele conseguiu manter as figuras, as importantes da chapa dentro do partido. Ele conseguiu fazer isso. Então, eu acho assim, que o PSB, aqui, ele caminha bem. O problema do PSB, um sinal que eu faço, um alerta, Pedro, é a ordem lá de cima, porque é o vice-presidente da República. Aqui o PSB é ligado à direita. O Márcio França. O Márcio França. Aqui em Guarulhos, o PSB é ligado à direita, é ligado ao candidato da máquina, ao atual prefeito. Aqui? Aqui. E nacionalmente está ligado à esquerda. Mas em São Paulo tem a tábua tamaral, não é isso? Tem a tábua tamaral. Por isso que vai defender muito do dedinho do Márcio França. Apesar que o Márcio gosta muito do prefeito Guti também. Gosta muito, tem bons relacionamentos, o próprio Caio também tem bons relacionamentos. Eu não... Não sei até que ponto o Márcio França está feliz com o Guti, hein? Não, tá. O relacionamento é bom, Pedro. É bom. O relacionamento é bom. O Guti foi pro lado do Kassab. Agora nós vamos ter que ver, nós vamos ter que ver o que o homem lá em cima vai falar sobre o PSB de Guarulhos. E outra coisa, hein? Vamos apoiar o PT. Quando apoiar o PT ali, vai esvaziar. Não sei. Vai só a sigla. Não se iluda não, hein? Que quando o Kassab veio aqui na FIG, o Kassab, não, o Márcio França, ele passou dois vexames. O Márcio? O Márcio França. O Márcio não lembro. O Márcio França, Tarcísio, passou um vexame, que ele veio antes do primeiro turno, passou um vexame aqui na FIG também. Tem todas essas coisas. Político não esquece isso não, meu. Não esquece. Não esquece. Ele estava muito ligado ao governador. Não tinha como ali, porque assim... Eu sei. Ele estava apoiando o Rodrigo Garcia. O Rodrigo ajudou muito a cidade de Guarulhos. Você anda pelas ruas, Pedro? Convenhamos. A zeladoria e as avenidas recapeadas. Isso daí é ajuda do governo estadual. Que o que o prefeito recebeu é que não tinha como recusar isso, independente dos amigos. Entendeu? Independente dos amigos. Ele teve que pensar na cidade. Eu já estou vendo o seguinte. O Bolsonaro vai ter um candidato e o Tarcísio vai ter outro. Você quer passar? Pode ser. Acredito. Na capital. Na capital e em Guarulhos. Aqui em Guarulhos o Guti é visto como líder da direita. O que seria o outro líder da direita aqui? Seria o Guti. Vou pegando aí o Jefferson Silva. O PSDB. Como é que é, Pedro? Está em uma turbulência terrível nesses últimos anos. O que acha do futuro do PSDB? Tem que se reinventar. O PSDB é um partido que tem que se reinventar. Tem que se reinventar. Ele vai vir com o Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul. Precisa se reinventar em São Paulo. Pedro, você acha que o Wagner Freitas tem alguma chance como vereador? Todas. Também. Irismar Carvalho, todas. Eu também acho. Ele sabe fazer política, tem o eleitorado dele. Para vereador, ele nunca perderia, eu acho. Minha opinião. É. Agora tem que ver como é que vai ficar o Paulo Roberto Secchinato ali. No PTB? Porque juntou com o Patriota. Sandra Gileno, Sérgio Magno e o Paulo Roberto Secchinato. Acho que o Secchinato não sei se fica lá. Mas o Secchinato tem voto, não tem? Ah, mas não tem menos que os outros dois, não. O Magno e a Sandra, eles não perdem a votação, não. O Magno não teve quantos votos? Quem? O Sérgio Magno. Cinco e pouco. Cinco, setecentos. É. O que ele é mesmo? Dono de farmácia? É, ele é farmacêutico. Não, farmacêutico não. É dono de farmácia. É dono de farmácia. Acabou? Vamos embora. Acabou. Obrigado, Rabir. Eu que te agradeço. Parabéns pelo terno. O tempo voou hoje. Valeu. Até a próxima. Até amanhã, pessoal.